Oi gente, é Patrícia da Silva aqui hoje para falar sobre a sinergia bomba imunológica, conhecida aqui nos Estados Unidos como D-Bomb, que é para quando você não está se sentindo bem, aquele período, principalmente agora está chegando o inverno aí no Brasil, e chega aquele período onde todo mundo fica gripado, todo mundo fica doente, e na verdade esse aqui ajuda também quando você pega aquelas viroses no estômago, ou qualquer tipo de virose, ele vai ajudar, eu escolhi o rolão com a tampa vermelha, que é o que eu uso, que quer dizer, né, emergência, naquele, quando você precisa, aquela ajuda no suporte imunológico, né, geralmente eu uso nos meus filhos em mim o on guard puro no dia a dia, mas quando alguém pega gripe ou está se sentindo mal, eu vou ensinar o rolão, a bomba imunológica e também o protocolo do scalde de pé que a gente faz e que funciona muito bem para a nossa família, assim que a gente fica doente, começa a fazer o scalde de pé duas vezes por dia e aplicar o rolão cada duas horas e no outro dia você já está se sentindo novo e recuperado. Então lá, vamos lá primeiro, a gente vai falar primeiro, antes de começar o vídeo, né gente, vamos gostar do meu vídeo aqui e se você não gostar, você pode desgostar depois, acredito que você vai gostar muito disso, da informação que eu vou oferecer aqui e também não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber as próximas dicas dos óleos essenciais, tá bom? Então vamos lá, a gente vai falar primeiro do óleo de frankincense, que é o rei de todos os óleos, né? O frankincense é um óleo que tem propriedade anti-inflamatória natural, ele auxilia o sistema imunológico de manter o sistema imunológico saudável, né? Ele trabalha na célula do corpo, né? Renova as células do corpo. É um óleo que na verdade ele abrange todas as áreas, áreas respiratória, digestiva, emocional, né? Claro, todos os óleos têm um benefício de aromaterapia, mas o óleo de frankincense ele realmente ajuda a acalmar, mas no caso aqui ele vai dar o suporte que você precisa, que é um anti-inflamatório natural e vai dar o suporte que você precisa para o sistema imunológico quando ele está baixo, né? Então, frankincense, a gente vai usar o frankincense, a gente vai usar o belaleuca, que é o T3. O óleo de T3, ele tem propriedades analgésicas, tem propriedade antisséptica e antibactericida. Então, ele vai te realmente ajudar naquela hora que você está sentindo não muito bem, né? E o óleo de lemon, que é um antioxidante natural, antibactericida e também de toxina e desinfetante. Ótimo fazer limpeza, mas nesse caso aqui ele vai dar o suporte antisséptico para você e também ajudar com os antioxidantes, né? Que é muito importante fazer aquele detox no seu corpo. E o óleo de orégano, que é um óleo super quente, nunca use esse óleo sozinho, ele tem que ser sempre diluído. E o óleo de orégano, ele é conhecido por propriedades naturais, ele é um antibiótico natural, antibactericida, antifungo e antiviral. Antiparasita, então é um óleo super potente, ele sozinho já faz milagres, né? Mas por isso que a gente falou aqui, né? Uma bomba imunológica, todos os óleos que realmente você precisa para dar o suporte na hora que o seu corpo está precisando, né? Que está ali com a imunidade baixa e precisa trazer, lembrar que ele pode se curar sozinho. Que é isso que eu sempre falo, os óleos essenciais eles não curam. Eles só dão assistência ao nosso corpo, né? Ah, lembrar que ele pode se curar sozinho, é isso na verdade. O óleo de hongar, né? Que é uma mistura protetora, ele contém laranja selvagem, cravo, canela, eucalipto e adicrim, que são conhecidos por, né? Por cravo e alequim, cravo e canela são muitos conhecidos como poderosíssimos aí para o sistema imunológico, né? E vai te ajudar com dar o suporte. Ele sozinho já é uma maravilha, mas quando você faz esse conjunto aqui, gente, não tem gripe, não tem doença certa, vai embora. Então, vamos pegar o rolonzinho de 10ml, né? A gente vai colocar, fazer a diluição, na verdade essa diluição aqui é menor, eu vou fazer uma diluição tipo 3%, né? Vai ser de 5 a 10 gotas, eu coloco as 5 só, porque eu sempre explico, menos gotas, aplica mais vezes, você terá o mesmo resultado, tá? Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, espero que você tenha já se inscrevido no meu canal, esteja gostando desse vídeo. E agora vamos colocar 5 gotas do óleo de frankincense, que é um super anti-inflamatório, 1, 2, 3, 4, 5, viu que alguns óleos saem super rápido? O óleo frankincense é um ótimo óleo para se ter, ele é um anti-inflamatório natural. Vamos colocar 5 gotas do óleo de melaleuca, 1, 2, 3, 4, 5, e o óleo de melaleuca antisséptico, antibactericida, antifugal, tem todas essas propriedades. E agora o óleo de lemon, que é o óleo de limão, ele tem oxidantes, né? Vai ajudar você e seu corpo a fazer o detox natural, e ele também é um antibactericida. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu disse, você pode colocar a diluição de 5%, que é de 5 a 10 gotas. Você escolhe, na verdade, eu sou acostumada a colocar só 5 gotas. 5 gotas aplica mais vezes, você guarda os seus óleos preciosos, e também, né, eu acho que você não precisa usar muito, porque eles são super concentrados. 1, 2, 3, 4, 5, a preferência é sua, né? Então, 5 gostos do óleo de hongari, que é, na verdade, já uma mistura protetora, né, uma sinergia protetora, já para o seu sistema imunológico, mas, no caso aqui, a gente chama isso aqui a bomba imunológica, que são os todos poderosos, todos reunidos, né, para fazer o trabalho que precisa fazer, auxiliar o nosso corpo naquele momento. A gente cobre tudo com óleo de coco, prontinho, coloca a tampa aqui, e aí você aplica, pode aplicar no pé, pode aplicar aqui atrás da orelha, atrás do pescoço, durante, ao longo do dia, também pode passar aqui na coluna, embaixo, né, abaixo da coluna. E pronto, gente, tá feito, foi rapidinho, né? E você pode dar para aquela pessoa que tá, que a criança vive doente, aquele amigo que vive reclamando do sistema imunológico, vai ajudar muito. Outra coisa que a gente faz em casa, que é super potente, a gente faz isso, vou te ensinar um escalde de pé. Você vai pegar o óleo de orégano e o óleo de melaléuca, vai colocar numa bacia de água, com uma mão cheia de bicarbonato de sódio e uma mão cheia do sal Epson. Eu não sei se vocês encontram o sal Epson, mas também você pode fazer com aquele sal rosa, ou esse sal de banho, né, esse sal que a gente faz, sal de banho, que eles têm a grande quantidade de magnésio, né, magnésio é muito importante na hora de fazer detox. Então, você coloca duas gotinhas, no caso para adulto, né, duas gotinhas de cada, e deixa o pé lá descansando por uns 20 minutos. Faz isso duas vezes por dia, até você se sentir melhor, e vai aplicando o Rolon. Então, esse é o meu protocolo aqui em casa, toda vez que a gente está com diarreia, ou qualquer virose, estômago, virose de estômago, ou está se sentindo doente, gripe forte, esse é o protocolo. Corre lá, faz o escalde e usa o Rolonzinho, e no próximo dia você já está se sentindo, assim, eu digo, 60%. E aí, demora, mas geralmente, três dias para toda essa coisa ir embora, né, ele não é igual remédio, porque remédio ele vai lá e faz o serviço para o seu corpo, né, ou as essenciais não, ele vai lá e auxilia o seu corpo a, né, se curar sozinho, que o corpo foi feito para isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido informativo, se inscreva aqui no meu canal, deixe um goste aqui para mim, e eu vou deixar as receitinhas e tudo aqui como usar aqui embaixo, e também minha informação sobre minhas redes sociais, me sigam lá, eu posto coisas diariamente, e também a informação em caso, meu telefone, meu WhatsApp, em caso você estiver interessado em adquirir algum outro dos essenciais, ou se você quer fazer parte do plano de negócio da do Terra, eu ficaria muito feliz de enviar para você, ok? Tenha um bom dia, obrigada! Obrigada!